Alô Ana Cláudia e Eduarda, minha página equipe vaqueiada, tem que respeitar Faredão Carvalho, Thiago Bota, Faredão de Brinquedo, vem assim ó Minha página Music Show, JL Fontes Chama no piseiro, minhas amigas Angélica e Ângela, vem assim ó Bombei, aquela musical de vejoso, hoje ela quer me dar só porque o Arthur é famoso Só dois papinhos de Augustin, as telas pro cantinho, sorrindo que a do Marci, brabo do Alemãozinho, bracha pra mim Bombei, aquela musical de vejoso, hoje ela quer me dar só porque o Arthur é famoso Só dois papinhos de Augustin, as telas pro cantinho, sorrindo que a do Marci, brabo do Alemãozinho, bracha pra mim Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembrou bem Essa mina me deixou sozinho dormindo com o meu travesseiro Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembrou bem Essa mina me deixou sozinho dormindo com o meu travesseiro Bom bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o Arthur é famoso Só dois papilha e Augustin Arrasta ela pro cantinho Sou religado mas fim Pra bondir alemãozinho pra chamar a mim Bom bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o Arthur é famoso Só dois papilha e Augustin Arrasta ela pro cantinho Sou religado mas fim Pra bondir alemãozinho pra chamar a mim Pois me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto o seu cheiro Eu me lembro bem Essa mina me deixou sozinha dormindo com meu travesseiro Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto o seu cheiro Me lembro bem Essa mina me deixou sozinha dormindo no meu travesseiro E certo o Diniz, viu? Repertório novo Cinei proporcional Resenha dos zagueiros Minha página tops musicais Tamo junto Bora Matheus do Paredão, meu patrão Jamilson do Paredão Bero do Paredão Paralelo do Grave PJ do Grave Bora meu raqueiro João Lucas Essa aqui é sua papai Tem que respeitar o homem Isso é Arthur Diniz Bora bota empreendimento Paredão do Gelo Fábio Mania Produções Eu tava pensando em nós dois Por que que a gente sempre deixa pra depois Tá tão na cara eu que não consigo enxergar Que da tua parte não tem sentimento Isso você vem mostrando já faz tempo Já passou da hora e eu tô precisando te largar Eu só queria uma chance Pra demonstrar meu sentimento E se você não quer ficar comigo Eu só lamento Eu só lamento Eu só queria uma chance Pra demonstrar meu sentimento E se você não quer ficar comigo Eu só lamento Eu só lamento Pra tocar nos paredões É Arthur Diniz Eu tava pensando em nós dois Por que que a gente sempre deixa pra depois Tá tão na cara eu que não consigo enxergar Que da tua parte não tem sentimento Isso você vem mostrando já faz tempo Já passou da hora e eu tô precisando te largar Eu só queria uma chance Pra demonstrar meu sentimento E se você não quer ficar comigo Eu só lamento Eu só lamento Eu só queria uma chance Pra demonstrar meu sentimento E se você não quer ficar comigo Eu só lamento Eu só lamento Eu só lamento Alô PJ do Grave, Lão do Grave, vamo junto meus irmãos Já passou das doze, você ainda não chegou Não apareceu, não mete o sono, ameniza a minha dor Amor, no meu quarto estou, o sono me pegou De repente você do meu lado, te abracei, te beijei Me senti tão feliz com você, mais um barulho ouvi E quando acordei, que não te encontrei Pelo seu nome eu chamei, e logo me desesperei Saí correndo, te procurando Então chorei ao perceber, que foi só um sonho meu No meu quarto estou, o sono me pegou De repente você do meu lado, te abracei, te beijei Me senti tão feliz com você, mais um barulho ouvi E quando acordei, que não te encontrei Pelo seu nome eu chamei, e logo me desesperei Saí correndo, te procurando Saí correndo, te procurando Então chorei ao perceber, que foi só um sonho meu E quando acordei, que não te encontrei Pelo seu nome eu chamei, e logo me desesperei Saí correndo, te procurando Então chorei ao perceber, que foi só um sonho meu Essa aqui vai pra tomar no Paredão de Gelo Alô Jornildo, Paredão de Qualidade Tem que respeitar Paredão de Brinquedo Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira E dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dor E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar isqueiro Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que passar o papo Com alguém que não conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar O chip novo Cê acha que eu tô perturbando Agora me larga Procebeu tanto que eu perdoendo E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar O chip novo Cê acha que eu tô perturbando Agora me larga Procebeu tanto que eu perdoendo E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer tentar de novo Alô PJ do Grave Essa aqui é pra tu, meu patrão Bora minha página Rios Vaqueiro Olito Neto Ninguém respeita Alô meu loco Tiago Mota Para então Carvalho Pensa na preguiça Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Namorar pra qualquer héroe Vigila uma conta pra dez O que era pra rachar O que era pra rachar Lindo E pensa na preguiça de sonar Pega fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo seu estresse Aí só vai ter que passar o papo Com alguém que não conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz Vai precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando Agora me larga Pra você ver o tanto que eu perdo E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz Cê acha que eu tô perturbando Agora me larga Pra você ver o tanto que eu perdo E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Porque é tentar de novo Isso é Arthur Nenês Pra apaixonar os corações Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas pra dançar Nossa canção Lembrou da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se foi Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Pra nós dois Você vai sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas pra dançar Nossa canção Lembrou da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se foi Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Pra nós dois Você vai sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Eu sei O nosso amor não vai morrer Eu perdi Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Eu sei You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Bora meu parceiro Eberson Prime iPhone A melhor do Cariri Tudo irrespeitável Bora modinha Bora caluta Respeita a firma viu Não sei Não sei Por que você me disse adeus Valeu O beijo que você me deu Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Bora meu DJ A parceria que deu certo viu Arthur Diz e DJ Mizote Segura essa pegada Eu tive um pensamento bom Lembrei de você Sabe rola motezão Quando nós se vê Preparada você vem Que hoje a noite é de prazer Traz aquela outra dele Que os amigos querem fuder Não fica relaxa Que aqui é o seu lugar Eu trouxe uma vodka E uma slow pra nós volar Ela é do tipo de danada Que é muito louca E adora o perigo Sexta-feira eu não duvido nada Ela me chama pra fuder Com as amigas dos amigos Várias danadinhas No contatinho do pai Mas todo dia que ela me liga Eu quero mais Bota na minha base Que hoje o Arthur vai te ensinar Que hoje eu vou te ensinar Foda-se a polícia E deixa a putaria começar Quando o volume aumentar Tô vivendo a vida no luxo E sei que esse é o meu lugar Sei que esse é o meu lugar Liga as tuas amigas e deixa a brincadeira E estartar Eu tive um pensamento bom Lembrei de você Sabe rola mó tesão Quando nós se vê Preparada você vem Que hoje a noite é de prazer Traz aquela outra dele Que os amigos Querem fuder Não fica relaxa Que aqui é o seu lugar Eu trouxe uma vodka E umas flor pra nós bolar Ela é do tipo de danada Que é muito louca E adora o perigo Sexta-feira eu não duvido nada Ela me chama pra fuder Com as amigas dos amigos Várias danadinhas No contatinho do pai Mas todo dia que ela me liga Eu quero mais Bota na minha base Que hoje o Arthur vai te ensinar Que hoje eu vou te ensinar Foda-se a polícia E deixa a putaria começar Quando o volume aumentar Tô vivendo a vida no luxo E sei que esse é o meu lugar Sei que esse é o meu lugar Liga as tuas amigas e deixa a brincadeira E estartar Bota na minha base Que hoje o Arthur vai te ensinar Que hoje eu vou te ensinar Foda-se a polícia E deixa a putaria começar Quando o volume aumentar Tô vivendo a vida no luxo E sei que esse é o meu lugar Sei que esse é o meu lugar Liga as tuas amigas e deixa a brincadeira E estartar Essa daqui vai pra tocar no Faredão Carvalho Alô, Tiago Bota, estoura nós, pai Bora, PJ do Grave Léo do Grave Olha que eu tô de boa hoje É de Anifá Chama as amiguinhas Que hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito Daquele modelo Elas são gravadoras Na pegada do vaqueiro Eu tô de boa hoje É de Anifá Chama as amiguinhas Que hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito Daquele modelo Elas são gravadoras Na pegada do vaqueiro Oi, quicando, quicando, quicando Vem gostosinho Eu apago a luz E tu senta no escurinho Quicando, quicando, quicando Eu apago a luz E tu senta no escurinho Quicando, quicando, quicando Vem gostosinho Eu apago a luz E tu senta no escurinho Quicando, quicando, quicando Vem gostosinho Eu apago a luz E tu senta no escurinho Eu tô de boa hoje, é dia de farra Chama as amiguinhas que hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Elas são camadona da pegada do vaqueiro Eu tô de boa hoje, é dia de farra Chama as amiguinhas que hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Elas são camadona da pegada do vaqueiro Foi quicando, 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 quicando bem gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Foi quicando, 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 quicando bem gostosinho Eu apago a luz e tu senta viu Foi quicando, 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 quicando bem gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Quicando, 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 bem gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Agora meu patrão Tiago Mota, Paredão Carvalho, tem que respeitar Paredão da condição Gabriel Brito Agora minha página chama do piseiro Minhas amigas Angélica e Ângela, tamo junto É assim comigo, ó Eu não duro solteiro, amor Aproveito o seu tempo pra se envolver Eu deixei de farrar, deixei de beber Tudo por você O desejo tá nos envolvendo A minha cama já te quer faz tempo E o que acontece aqui ninguém fica sabendo Me diga como vai ser Se você me deseja e eu desejo você Faz tempo que eu quero revoar com prazer Vem se envolver Senta me ver Alô, Léo do Grave História nóis, pai Bora, Bero do Paredão João Milson do Paredão O Calçom É assim, ó Eu não duro solteiro, amor Aproveito o seu tempo pra se envolver Eu deixei de fumar, deixei de beber Tudo por você Tudo por você O desejo tá nos envolvendo A minha cama já te quer faz tempo E o que acontece aqui ninguém fica sabendo Me diga como vai ser Se você me deseja e eu desejo você Faz tempo que eu quero revoar com prazer Vem se envolver Senta bebê, me diga como vai ser Se você me deseja e eu desejo você Faz tempo que eu quero revoar com prazer Senta bebê, senta bebê Me diga como vai ser Se você me deseja e você Faz tempo que eu quero revoar com prazer Vem se envolver, senta bebê Se você me deseja e você me deseja e eu desejo você Pare então das marmitas, tem que respeitar Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Tinha que ser assim até que demorei pra terminar só Se caso eu vença eu estou e meu ciúme sofre Meu sembrante muda, minha cara fecha Pra ser sincero ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vem, espero que você siga bem também Contre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço a Deus que você seja mais feliz A partir de agora vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Por mais eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora, falou Eu vou partir Não vou mais me iludir, eu cansei Amor não é pra mim Tá em cima da hora, falou Eu vou partir Não vou mais me iludir, eu cansei Amor não é pra mim Bora meu paredão dos remédios GS status de vaqueada Bora meu patrão motinha Guilherme Calista Melhor eu ir Tudo bem vai ser melhor só Tinha que ser assim até que demorei pra terminar só Se caso eu ver seu história e meu ciúme sofre Meu semblante muda, minha cara fecha Pra ser sincero ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Eu que vou bem Espero que você siga bem também Contre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço a Deus que você seja mais feliz A partir de agora vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Por mal sei que é fora Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora, falou Eu vou partir Não vou mais me iludir, eu cansei Amor não é pra mim Tá em cima da hora, falou Vou partir Não vou mais me iludir, eu cansei Amor não é pra mim Alô, Melzinho, isso aqui é tua Estourou, viu? A pivetinha é bandida, adora um baseado Quando ela cola com as cria os playboy fica pirado Safadinha só tem ela, adora um esculacho Quando ela brotar na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso, não dá um baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso, não dá um baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo A pivetinha é bandida, adora um baseado Quando ela cola com as cria os playboy fica pirado Safadinha só tem ela, adora um esculacho Quando ela brotar na treta é vapo, 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 vapo Pivetinha é bandida, adora um baseado Quando ela cola com as cria os playboy fica pirado Safadinha só tem ela, adora um esculacho Quando ela cola com as cria os playboy fica pirado Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso, não dá um baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso, não dá um baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Alô, paredão do gelo GS status de maquejada Com a sua mancada Você falou que ia me dar Iria ser um vucu vucu bom Eu convenci a me arrumar E logo botei pra tocar no som Só que eu não imaginava Que você iria se atrasar em cima da hora Eu boladão voltei pra casa Cheio de tesão, mas fruto com a sua mancada Tu vai querer me dar Aí vai ser tarde Não vou te comer eu ficovarde Vou tumultuar com as suas amigas Elas querem me dar e querem sentar por cima Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu fui covarde Vou tumultuar com as suas amigas Elas querem sentar e querem sentar por cima Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu fui covarde Vou tumultuar com as suas amigas Elas querem me dar e querem sentar Vai querer me dar, mas vai ser tarde Eu não vou te combi, tu foi covarde Vou tumultuar, nossas amigas Elas quer me dar, quer sentar por cima Me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu 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 Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há errado com você Me dá o cu 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 Me dá o cu